Muito boa tarde, estamos começando o radar desta quarta-feira, dia treze de novembro, hoje saímos do nosso estúdio, estamos na Feira do Livro, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, na frente do estande da TVE e da FM Cultura. Essa cobertura tem a parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O programa hoje vai ser todo aqui da Feira do Livro, geralmente fica um no estúdio, o outro fica aqui na Feira do Livro, hoje estamos direto aqui da Feira do Livro. E aí, pessoal, hoje a gente vai ter um papo com o Daniel Galera, que é o escritor, com a Mari Salpe, que vai falar sobre a Parada Livre, Parada Gay, que vai acontecer no domingo, o cineasta Pedro Henrique Risse e também o escritor e blogueiro Leonardo Lima, além de óbvio que vai ter muito clipe. Vamos nessa, então a gente começa o programa falando com o Pedro Risse, que é diretor de cinema, tá lançando os curtas Meio e Land Schaffen. Sobre o que se trata esses filmes, Pedro? Então, o Meio, primeiro assim, os dois filmes têm como personagens, os descendentes de imigrantes alemães, na área do Vale dos Sinos, assim. E o Meio, então, ele trata mais diretamente da questão da identidade, ele apresenta, assim, um casal de senhores que não falam português e, em contraponto, assim, ele apresenta um grupo de estudantes em uma escola que, 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 que... Trata, na verdade, do cotidiano, né? O filme mistura um pouco esses estudantes com as pessoas mais velhas da região, é isso? Isso, é. Ele faz um contraponto e apresenta como essas questões de identidade, elas vão se transformando ao longo das gerações, assim. Como foi o processo de produção? Tu teve também a ajuda da Clarissa Beckert, né? Foi baseado na pesquisa dela, né? É, os dois filmes eu dirigi junto com a Clarissa Beckert, eles têm um ponto de partida no, no estudo dela, assim, que tem uma formação em sociologia, então, esses dois filmes saem de um, de um, de um estudo dela que tem a ver com a questão da identidade, do imaginário, do pertencimento, das histórias de vida, assim, dessa, dos descendentes de imigrantes alemães. E os filmes se passam em que região? Eles passam todos no, os dois, ambos no, no Vale dos Sinos, foram filmados em diferentes cidades, assim, em diferentes comunidades, assim, em torno de umas, ah, oito comunidades diferentes, assim. Existem regiões ainda isoladas, que as pessoas só falam alemão no Vale dos Sinos e que mantém realmente a cultura alemã sem misturar muito com a cultura brasileira? Assim, acho que não dá pra dizer que sejam isoladas, pessoas mais, mas algumas pessoas, como o casal desse filme meio, que tem essa geração de oitenta, noventa anos, que até hoje não fala o português. Então tem uma última geração que ficou num certo hiato, assim, num espaço que elas um pouco não conseguiram ter tanto contato com o seu entorno, assim, então tem um certo isolamento E daqui a pouco, às 7 horas da noite vai rolar uma exibição desses dois filmes, comentada pelo próprio diretor aqui, o Pedro Risse, no Santander Cultural ainda há vagas para as pessoas assistindo, como é que funciona para assistir essa sessão e caso, obviamente, né que é daqui a pouquinho, quem não conseguir assistir existe oportunidade de assistir em outro momento, por agora? Acredito que quem está por perto dá para chegar ainda e se não, vai ter no final do ano, vai ter uma amostra da nossa produtora Vert Filmes, que a gente provavelmente vai passar, se não os dois, pelo menos um deles, o Land Schaffer que é o lançamento hoje na Feira do Livro Vocês produziram esse filme e em que período foram produzidos esses dois filmes? A gente iniciou em maio as pesquisas e foi até agora praticamente em novembro final de outubro, finalizando dos filmes, assim A produtora Vert, ela não tem muito tema vocês já produziram algumas coisas interessantes, né tu poderia citar para a gente? É, a gente um dos focos até do meu trabalho foi filmes sobre arte, assim então a gente fez dois filmes um filmado na Fundação Iberia Camargo e outro que foi junto com a Bienal do Mercosul da edição do ano passado documentário sobre a edição do ano passado da Bienal e tem bastante projetos de televisão, assim principalmente nesse momento, assim a gente está com dois pilotos que a gente está até no Festival do Rio agora o Festival Internacional de Televisão estamos entrando aí nessa área de televisão vocês tiveram o apoio do FAC para produzir esses dois curtas, né? hoje a melhor opção é o FAC para esse tipo de produção? É, é uma ótima oportunidade, assim mas, claro, a gente fica muito dependente ainda, né? esse é um momento bom se mudam as coisas em relação a editais, ao apoio pode ficar difícil, assim a gente fica ainda muito dependente, por um lado a TV talvez seja, nos próximos anos um espaço para consolidar as produções e as produtoras Esse fundo de apoio à cultura, o FAC, né? que possibilitou a produção desses filmes um filme desses, inclusive, foi pelo FAC ligado à TV, né? Isso, é, o Land Schaffen, que vai ser lançado hoje ele, no ano que vem, vai ser exibido na TV é um dos editais era um edital que era em conjunto com a TV e aí vai ser um dos documentários que vai ser exibido na TV no ano que vem Legal, Pedro, muito obrigado por esse bate-papo e boa sessão daqui a pouquinho aqui no Santander Valeu, obrigado A gente segue com o programa Radar vamos assistir agora um VT sobre o Conselhão e os debates que acontecem aqui no estande da TVE e da FM Cultura Confere aí Os debates que ocorrem no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado estenderam-se para a Praça da Alfândega durante a Feira do Livro É fundamental esse espaço aqui porque é um momento em que o Conselho traz para a Praça um espaço de cultura e de debate como é a Feira do Livro debates importantes que foram feitos dentro do Conselho, né? Com a participação dos diferentes conselheiros, né? Por exemplo, nós vamos estar tratando da cultura negra através do Sarau da Cultura Negra um debate que foi feito em diversas câmaras dentro do Conselho sobretudo na Câmara Temática de Direitos Sociais Nós temos o debate sobre juventude e democracia que no mês de junho e julho o Conselho fez um debate intenso sobre as manifestações da juventude temos o debate que já ocorreu sobre mulheres e violência que é um tema que é caro para nós Além dos debates que estão ocorrendo aqui no estande o Conselhão também está lançando este livro que reúne artigos produzidos pelos conselheiros analisando as manifestações de junho A grande riqueza do livro, João Vicente consiste no seguinte quando se analisa um fenômeno histórico, social geralmente se analisa com uma distância temporal se analisa depois de alguns anos porque não se tem como ter, de fato, certeza do que está acontecendo quando se trata de um fenômeno social dessa magnitude Então os conselheiros, na verdade fizeram a generosidade de escrever suas impressões e essa é a riqueza do livro porque daqui a 20, 30 anos onde a gente já vai ter uma ideia melhor do que aconteceu no junho de 2013 a gente vai poder olhar o livro e revê-lo e ter ideia do que cada um pensava E esse domingo, dia 17 vai ter a Parada Livre, a Parada Gay que acontece já há 17 anos na redenção e ela luta pelos direitos das lésbicas gays, bissexuais, travestis transexuais e intersexuais aqui em Porto Alegre que está nessa 17ª edição que esse ano acontece junto com a 7ª Parada Lésbica e quem conversa comigo aqui é a Mary Salp que é da Liga Brasileira de Lésbicas Tudo bem, Mary? Tudo bem, boa tarde a todas e a todos na realidade é mais uma reafirmação da nossa visibilidade é uma celebração dos direitos que nós temos que reivindicá-los nós já temos direitos nós queremos que respeitem esses direitos e essa é a maneira de nós celebrarmos as conquistas e ir atrás de novas como criminalização da homofobia Ah, exato E como é que tu vê os avanços que tiveram até agora desde a primeira Parada Gay desde a primeira Parada Lésbica quais foram os avanços que a gente pode dizer que foram conquistados? Avanços é de trazer como dizem, agora é moda sair do tirado do armário viabilizar essas pessoas que tinham medo de sair aliás, até hoje ainda é em algumas situações é um risco, né, tu assumir a tua sexualidade mas as pessoas estão saindo devagarinho e a gente está tentando acolhê-los cada vez mais saber que eles estão apoiados pelos movimentos sociais e pelos direitos que a gente tem conquistado aí afora, né E uma coisa muito legal que é a propaganda a divulgação da Parada Livre e da Marcha Lésbica desse ano é que o tema é Ajoelha e Reza e a gente tem visto isso na internet a própria TVE tem veiculado essa propaganda queria que tu falasse como surgiu essa ideia É, na realidade é um recado que a gente quer dar, né que eu até escrevi aqui porque são palavras que às vezes eu não consigo guardar que é o seguinte um país que se pretende democrático não pode aceitar ser governado por dogmas e princípios religiosos comprometendo diretamente o princípio de um Estado laico onde religião e política não devem se misturar a partir desse princípio que a gente escolheu esse tema é um pequeno recadinho que a gente está dando E tem também acho que tinha no material também que tinha visto sobre o Tire seus rosários de nossos ovários Esse foi outro recado que a gente colocou no nosso material da sétima marcha lésbica que infelizmente não ocorreu em agosto que é o dia da visibilidade lésbica nós fazíamos a nossa jornada não conseguimos por causa das intempéries não conseguimos fazer a nossa marcha e passou para junto com a parada e quer dizer o seguinte Jack, tarde eu estava aqui Mas sabe que enquanto procura eu já vou te fazer uma outra pergunta que é o seguinte a gente vê que é um movimento que cresce e também tem a aderência de diversos tipos de públicos e como que tu vê essas diferentes gerações também interagindo na parada na parada livre na marcha como é que tu vê esses públicos quem é que mais participa da parada? Olha é todo tipo de público nós estamos vendo muitos jovens porque os jovens agora se sentem mais fortalecidos para se colocarem entendeu famílias até famílias que que tem familiares que são gays lésbicas ou os héteros famílias héteros comum não digo que normal mas todo mundo é normal né mas o apoio que eles estão dando a gente é porque eles estão vendo respaldo a decisão do Superior Tribunal em relação a nós também foi um um grande avanço que a gente teve né então eu acho que isso também está nos viabilizando e o recado é o seguinte gente tirem suas doutrinas de nossas vaginas tirem seus rosários de nossos ovários quer dizer isso aí é para a mulher ter autonomia com o seu corpo nós também lutamos por isso né autonomia da mulher e como que tu tem visto também a cobertura da mídia né a imprensa em relação ao movimento LGBT tem crescido bastante tem crescido bastante e alguns canais de televisão tem abordado diretamente isso porque eu não sei porque eu acho que é porque está se tornando natural ter gays e lésbicas nas suas famílias então eles estão incorporando na mídia eu estou esperando aí no final feliz para eles porque nunca tem mas um dia vai acontecer mas é isso que está dando essa visibilidade para nós também não está ficando não está ficando tão tão incomum ter casais de lésbicas e gays e a mídia está nos ajudando muito nesse sentido também a Mary é uma das organizadoras representando a liga brasileira de lésbicas e junto com tantas outras organizações como Somos Nuances e outras organizações que são em crioulo que participam da organização G8 G8 que participam da organização da Parada Livre de 2013 e fica o convite então para o pessoal participar a partir das 14 horas na redenção ali perto do Espelho da Água e a marcha em si inicia às 17h30 então pessoal daqui um pouquinho a gente volta com o radar vai conferindo aí um pouquinho o intervalo é rapidão até breve Música Música Legenda por Sônia Ruberti